Cidade de Guaratuba, Paraná. É, minha gente, já estamos no Paraná. Estamos aqui em Guaratuba. Hoje, que dia é hoje? 16. Dia 16 de outubro. 2.023. Uma segunda-feira. Isso, uma segunda-feira de sol escondido atrás das nuvens. Sol tem, porque o dia está claro, né? Sim. Só que está escondido atrás das nuvens. Agora, gente, nós vamos pegar para ir para a praia. Está indo para o litoral. Deixa eu ver onde é que é que tem que pegar. Aqui mesmo? Não, não é. Não. É aqui, ó. É ali na frente. Tem que pegar para pegar para o Ferribolt. Ah, olha só o caminhãozinho, olha só, trabalhando no container, olha só. No topo, o Mercedes. E agora vamos aqui para a gente sair lá do Ferribolt, gente. Pegar o Ferribolt para atravessar a Baía de Guaratuba, para Caiobá e para Matinhos, fazer a entrega na cidade de Matinhos. A gente está vindo por aqui, porque a gente chegou na quarta-feira e fomos em casa. É, fomos lá para Itapuá, gente. Tivemos visita em casa, né? Tivemos. Um abraço aí para os nossos amigos, Antenor Trofino, do Uca. É, abraço Antenor Trofino, um abraço Eliane. Um abraço para vocês, obrigado por terem vindo. Um abraço também para o Henrique. Olha eles aí, ó, jantando com a gente aí em casa. Antenor Trofino, Eliane e Henrique. Um abraço para vocês. O Henrique é lá de Londrina, né? E vou mandar um abraço também, tirei uma foto aí, ó, homenageando o pessoal da Rota 262. Um abraço a toda a galera da Rota 262. Um abraço a todos. Tem muitos seguidores da Rota 262, sabia? Não sabia. Tem muitas pessoas que acompanham nossos vídeos aí, que são correligionários da Rota 262. Um abraço, um abraço a essa galera aí. O que que deu aqui? Alguém chamou e eu desliguei. E eu desliguei. Agora eu esqueci. Pudesse ser que a pessoa que chamou, pudesse ser a pessoa que a gente quer conversar. Era de 41? É, 41. Deixa eu ver. Recentes. Ah não, recente que eu não chamei no teu telefone, né? Então, vamos embora, gente. A ligação não era nada, né? Não. Não era nada. Vamos esperar a caçabeira aí. Vou ocupar a caçamba, obrigado. Ah, ela já pegou. Tá levando os entulhos. Da obra. É. E olha a mulher que tá com essa caçambona aí. E agora vamos rumo a Ferribolt. Dá um pouco que ela vai entrar. Aqui já é a praia aqui, gente. Ó, o oceano já tá ali na nossa frente, ó. Não vai mais dar pra mim. Não, dá pra ver aqui na frente, ó. Reto ali. Aí, a praia aí. Se você pegar essa rua reta pra lá, vai se ver. É o mar! É o mar! Essa vez não deu praia. Não é o mar não o nome da pessoa, tá, gente? É o oceano. Né? Essa vez não deu praia, gente. Muito chuvoso, pegando muita chuva aí. Pensa na quantidade de chuva que a gente pegou. O terreno do lado de casa lá tá tudo alagado. Onde não tem construção. É. Um feriado gostoso. Aproveitamos aí os dias. Feriado. Curtiu um pouco a casa, né? Isso. Tempo de circulado ou 25 minutos? Temporariamente. Pra ver se é temporariamente, sem cobrança. Grato. Não entendi. Vamos ver. Vamos embora, gente. Vamos subir no forro e vamos ver. Ó. A direita, acesso exclusivo para canheiras. Isso. Praia de canheiras. Por isso, nós vamos à esquerda. Óbvio. É um topzinho forte na hora de subir. E agora é a hora de descer. Que nem a Leila disse, tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. O pessoal tá restritando, né? O pessoal traindo pra canheiras. Eu sei que eles estavam curando a vila. Porque eu vi que veio pra pista de cá. Olha o que aquele fez. Tá lá, ó. Pra disfarçar da polícia, ele foi ali e entrou pra cá, ó. Pra disfarçar da polícia, ele não queria cortar pra cá. Mas já tomou uma multa, tiozinho. Já tomou uma multa. A polícia já tá ali. Caneteando você. Vamos pegar o dinheiro agora. Tia, não paga nada então aí, ó, gente. Ganhei o tiquezinho. Não paga nada mesmo. Tá isento de cobrança. E a mulher deu o tiquezinho pra gente. Espero que o ano todo continue assim, né? A gente pensou que a gente ia ter gasto. Normalmente esse gasto aqui, gente, é vinte e poucos reais. Bem à direita. Será que é mais à direita? Obrigatória. Essa aqui, tá bom? Beleza. Hã? Ah, sem problema. Tá chegando ali o ferry boat, gente. Chegando ou saindo, sei lá. Tempo estimado, vinte e cinco minutos. Tá escrito. Então, vamos esperar. Chegada no ferry boat. Na verdade, esse aqui não é ferry boat, né, gente? Esse é balsa. O ferry boat não tá operando. Ah, ou deve ter ido lá na frente ou já tá pra lá. Essa é uma balsa. Marinhero, qual a diferença de balsa e ferry boat? A balsa, gente, ela não tem propulsão própria. Ela não é autônoma. Maré tá baixa. Isso. A balsa, ela tem um rebocador do lado que leva ela. Agora, o ferry boat, ele é um barco. Ele é uma embarcação com propulsão própria. Ela não precisa do auxílio do rebocador. Então, agora, o manobrista aí vai ser o lugar que a gente vai embarcar. Como tem mais caminhão, ele vai colocar um de cada lado, provavelmente. É complicado tá indo pro canto. Colocar um caminhão de cada canto. Cuidado, espelho. Parou. É isso aqui, gente. Agora, a gente vai aguardar a travessia. Ali na frente tá passando o ferry boat, gente, ó. O ferry boat, ele tem propulsão natural. Ele tem o próprio motor que se leva. Esse é o ferry boat. E aqui, o rebocador tá fazendo a manobra pra poder sair. Agora, já fez a manobra, agora já tá movimentando a balsa. Agora, já tá indo pra direita. Isso. Encostou. Encostou. Agora, encosta, prende ela e vai embora. Já tá indo embora. Saiu do caixa. Agora que encostou. É. Agora que balançou. Agora vai levar. E é isso aí. Vamos dar início à nossa travessia. Beleza, minha gente? Então é isso. Mais um vídeo pra vocês no canal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.